A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que faço? Onde ando? Quem procuro? Conhece o meu passado e o meu presente E quer fazer feliz o meu futuro Eu luto contra minha própria alma A natureza humana que há em mim Eu quero sepultar o velho homem E andar em comunhão com Cristo Viver, cantar só para Ele Morrer pro mundo e reviver pra Deus Eu luto é contra minha própria alma A natureza humana que há em mim Eu quero sepultar o velho homem E andar em comunhão com Cristo Viver, cantar só para Ele Morrer pro mundo e reviver pra Deus 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 Sem saber o que fazer A gente foge muitas vezes Da melhor escolha que se pode decidir Quando estão em jogo Quando estão em jogo vidas e futuros De pessoas que se amam ou da nossa própria vida Não sabemos nem ao menos Se amanhã levantaremos Nossos planos são só planos Nada mais Eu já vi tantas pessoas Dos seus próprios Dos seus próprios O que Deus criou Por que tentar Comprar castelos 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 mais feliz o homem que entrega a Deus todo o seu coração futuro, vida e tudo mais eis o segredo eficaz do homem que confia e espera no Senhor cuz Lui exima 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mulher, se tu soubesses quem te pede, esquecerias toda a tradição. Eu sou a fonte eterna de água viva, sacio a sede que tu tens de Deus. A água que te peço me refrescará, a água que te dou te iluminará. A água que te peço vem da terra morta, a água que te dou joga de Deus. Será que em Samaria ou Jerusalém, alguém tem encontrado um trono para Deus? Se a Deus buscares em espírito e verdade, encontrarás seu trono em teu coração. Será que em Samaria ou Jerusalém, alguém tem encontrado um trono para Deus? Se a Deus buscares em espírito e verdade, encontrarás seu trono em teu coração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que eu vivia tão feliz Feliz com minha vida e meus irmãos na fé Feliz por ter achado a salvação em Deus De Cristo eu aprendi a mais e mais Vivendo na igreja em comunhão Deixei faltar azende, a lâmpada apagou Mas vou voltar pro meu Senhor O tempo não esfria, a verdadeira fé Deus colocou poder em nossas mãos Eu vou recomeçar do tempo onde eu caí Reencontrar o meu primeiro amor O tempo não esfria, a verdadeira fé Deus colocou poder em nossas mãos Eu vou recomeçar do tempo onde eu caí Reencontrar o meu primeiro amor 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 Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro em Babilônia Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro em Babilônia Reencontrar o meu primeiro amor 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 Como os que sonham Voltando pra Sião Quando o Senhor nos trouxe No cativeiro em Babilônia Estávamos como os que sonham Voltando pra Sião Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de cânticos Grandes coisas fez o Senhor por nós Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de cânticos Grandes coisas fez o Senhor por nós Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de cânticos Grandes coisas fez o Senhor por nós Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de cânticos Grandes coisas fez o Senhor por nós Oh 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 A CIDADE NO BRASIL Quero ter o amor para entender que as flores nunca vão nascer Sem que exista uma semente pra oferecer sua própria vida em troca por amor Quero ter o amor para ver além do que meus olhos podem ver Que a resposta sempre chega no amanhecer E a noite nos prepara para receber Teu amor, Jesus Que a nenhum outro amor eu posso comparar É que faz a minha alma te glorificar Quando já não tenho forças para caminhar Esse amor sem fim Vai comigo a qualquer lugar que eu possa estar Me guardando, me livrando Me fazendo amar Eu não vivo Jesus sem Teu amor Teu amor, Jesus Que a nenhum outro amor eu posso comparar É que faz a minha alma te glorificar Quando já não tenho forças para caminhar Esse amor sem fim Esse amor sem fim Vai comigo a qualquer lugar que eu possa estar Me guardando, me guardando Me guardando, me livrando Me fazendo amar Me guardando, me livrando Eu não vivo Jesus sem Teu amor 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Abre o coração Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto